Olá amigos aqui do canal, o quintal também é um lugar que merece uma atenção na sua casa e ele também pode ser decorado. E se você desejar colocar um toque de cor nas paredes ou nos muros, com certeza vai trazer um tom mais alegre e mais aconchegante para seu cantinho no quintal. Então aproveite esses cantinhos coloridos para se inspirar. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o seu like e também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que ama jardinagem. E se você ainda não for inscrito no canal, é só se inscrever. E não se esqueça, estou agora na sua presença no próximo vídeo. Espero lá, viu? Até a próxima e até a próxima e tchau.